Música Alô pessoal, hoje a gente vai conhecer a máquina, a conferência norte-americana de aquarismo marinho. Nem o caralho, eu não acredito nessa p***. A máquina é uma das mais, se não a mais famosa, feira de aquarismo marinho no mundo. Além de ser a mais antiga conferência da América do Norte sobre o assunto. Ela é uma combinação de vários eventos, que vão desde palestras educacionais, com muitos famosos inclusive, a venda de corais e equipamentos. Na máquina a gente pode tirar dúvidas sobre produtos, conhecer algumas personalidades do meio, saber quais são as tendências e conhecer os novos produtos que vão chegar ao mercado. Essa é a trigésima edição da máquina, e em cada ano ela acontece em uma cidade americana diferente. Nesse ano, ela aconteceu em Las Vegas. Música Voltando à máquina, a feira teve início no dia 7 de setembro e se estendeu até o dia 9. Ela foi realizada no Westgate Resort. Música Agora eu vou comentar sobre o que a gente encontra na feira. Nós brasileiros vamos ver muitos fabricantes e marcas que não são tão conhecidos por aqui, embora alguns produtos acabem sendo vendidos em alguns lugares. Entretanto, elas são bastante conhecidas no público americano e europeu também. É o caso de marcas como Dr. Teams, E-Chops, Fauna Marine, Fluval, Fritz, Gio, JBJ, Coralife, Marine Pure, Marine Land, Ocean Nutrition, Omega One, Rod's Food, entre muitos outros. Eu vou tentar falar de quase tudo o que eu vi lá, então vou separar o vídeo por tópicos. Vou começar falando sobre os animais encontrados na feira. Várias empresas de exportadores a criadores marcaram presença. Das que a gente mais ouve falar estavam a Aura, a SA, ou SA, World Wide Corals, e a Sea Dwelling. Além delas, Bayora, Coast Tropicals, Eye Catching, Live Aquaria, Reef Town, Sea and Reef, também marcaram presença. Além de muitas lojas virtuais e físicas bem conhecidas do público americano, que ofereciam belos animais a preços bem razoáveis. Aliás, uma ótima notícia que eu tive na feira, foi saber que o Yellow Tang já vai ser reproduzido em cativeiro em escala comercial. E segundo os responsáveis pela Bayora, que é a empresa que está fazendo isso, provavelmente já no ano que vem, eles vão começar a ser distribuídos e exportados. Eles reproduzem também vários outros peixes, como Coral Built, File Fish, Triggers, entre outros que a gente até já reproduz por aqui. E é muito bacana ver que há empresas que se preocupam com isso. De volta à feira, a parte de medicamentos e produtos para combater pragas também marcou presença. Com destaque para a Blue Vet, Ricari, e Ruby Reef, que tinha em exposição um remédio que diz tratar ictio e ser Reef Safe. Se é 100% funcional, não temos como saber ainda. A galera do ATS também foi representada, com a Clearwater Scrubbers exibindo alguns de seus modelos de ATS. Na parte de aquários prontos, algumas coisas foram bem interessantes, como a linha Opus da Naios, o novo concept da Innovative Marine, que tem um formato aí bem diferente, e a Driftwood, com uma linha de móveis mais personalizada. Outra coisa que me chamou bastante atenção foi a exposição de algumas rochas e corais artificiais. Para os corais, eu não acho muito bacana, mas há quem goste. Das rochas, várias delas eram bem interessantes, com algumas propostas muito bacanas para se montar layout. Outras curiosidades que puderam ser encontradas lá, foram alguns dispositivos, como esse aí que controla tomadas por nível de água ou temperatura. Uma delas, inclusive, você usa para desligar o skimmer se o nível da água subir. Eles são feitos pela AutoAqua, que, inclusive, é conhecida por aqui por vender um repositor de água com sensor óptico. Outra coisa legal também foram belos SAMPs, exibidos por algumas empresas, como a BXC, por exemplo. Para quem gosta de moda aquário marinho, tinha fabricante de camisetas, bolsas, bonés e até de toalhas. O negócio que anda sendo bastante divulgado nos últimos tempos são os testes por ICP, ou ICP em português. É uma tecnologia que faz uma análise minuciosa da água, fornecendo dados precisos sobre dezenas de elementos encontrados na água de um determinado aquário. Essa tecnologia estava representada pela Coralview e pela Triton. No futuro, a gente vai fazer um programa explicando o que é o ICP. Uma coisa que também chamou a atenção foram aquários exclusivos para águas-vivas, apresentados pela Jellyfish Art e a Jellyfish Shop. Ah, se você está pensando em levar a sua esposa para a máquina, prepara o bolso. A Ocean Inspirations oferece uma linha de joias com elementos e temas do fundo do mar. E para a galera mais preguiçosa, tinha até máquina que faz sozinha teste de cálcio, KH, fosfato e nitrato, usando reagentes líquidos dos testes mais conhecidos. Não sei se vai pegar, mas é uma máquina bem curiosa. Agora vamos falar dos controladores de aquário, que para a gente o mais famoso é o Apex, ou Apex a portuguesana. A empresa eCoral exibiu seu controlador, que tem muitas das funções que o Apex tem, mas que não suporta tantos dispositivos de terceiros como o Apex suporta. E não tem um preço muito atrativo também. Tudo bem que não deixa de ser uma concorrência, mas eles podiam caprichar mais nisso. O Mindstream mais uma vez apareceu na máquina e parece que vai ser lançado ano que vem. Ele é um sistema de monitoramento bem interessante, que fica fazendo a leitura dos parâmetros da água de tempos em tempos e vai atualizando isso em seu sistema. Ele tem um disco interno, que você troca de mês em mês e que funciona como se fossem os reagentes para fazer as medições. E, obviamente, a Neptune, fabricante do Apex, também marcou presença com um stand bastante imponente bem no meio da feira. O Apex é um sistema que dispensa comentários, faz leitura de pH, salinidade, ORP, temperatura, controla dispositivos, reposição de água, dosadora, entre muitas outras funções. Eu sou suspeito para falar dele. A maior expectativa, minha inclusive, era o lançamento do Trident, que é um sistema que monitora cálcio, reserva alcalina e magnésio. Mas, para a total decepção, embora tenha sido exibido funcionando na feira, não foi lançado agora. E não há previsão para o lançamento. Agora vamos falar de marcas que boa parte dos aquaristas brasileiros conhecem e que marcaram presença no evento. Vamos começar pela Bubble Magos, que apresentou sua linha já conhecida de produtos e, como maiores novidades, uma linha de skimmers na cor preta e vermelha e uma nova linha de reatores de mídias. A CaribSea apresentou sua linha de rochas, que tem um formato bem interessante, além de alguns produtos já conhecidos. A Continuum exibiu toda a sua linha de produtos, que muitos por aqui já conhecem. No estante da D&D Aquarium Solutions, tinha um produto muito bacana que chegou há pouco tempo no mercado. É o Clary Sea, que é um perlom automático. Não sei se a moda vai pegar também, mas ele é bastante curioso. Para quem tem preguiça de trocar o perlom que nem eu, ele pode ser uma mão na roda. Vagabundo! A Icotec também marcou presença com suas famosas bombas iluminárias, mas não tinha nada de muita novidade. A GHL, ou GHL, apresentou sua famosa linha de controladores, dosadoras, controle de KH, mas o que realmente me chamou a atenção foi o PTC2, ou a portuguesa do PTC2, que é um aquecedor e resfriador baseado em tecnologia Piltier. Ele não me pareceu muito potente para grandes aquários, mas para aquários menores, parece ser uma solução bastante interessante. Eu gostei mesmo! A HANA, muito famosa por seus testes bastante precisos, também deu as caras na máquina. Apresentou, além de seus testes mais conhecidos, seu fotômetro multiparâmetros e algumas canetas de medição. A Aco Illumination, além de exibir suas já conhecidas luminárias, deu uma atenção maior à sua nova bomba de circulação. A Hydor também estava lá, apresentando principalmente a sua nova linha de luminárias e a nova geração de suas bombas de circulação. A Coral View, com o seu caminhão de representações, como Max Pect, Riff Octopus, Gizema, também estava lá. A Innovative Marine, que por aqui é bastante conhecida pelo seu porta-algas, que a gente comentou inclusive no Riff Show nº11, exibiu sua linha de produtos em um aquário bastante curioso, que a gente já comentou antes. A Dybal, obviamente, não deixou de comparecer. Apresentou toda a sua linha de produtos e novidade para mim, foi a nova linha de luminárias deles. Falando em luminárias, a Kessio também mostrou novas opções de luminárias para o seu público. A Milwaukee, bastante conhecida e por quem usa seus produtos para controlar PH e ORP, estava exibindo essas e outras opções de controle. A New Life, que faz uma ração que eu sou muito fã, levou toda a sua linha de alimentos para mostrar para a galera. Agora eu vou falar de um negócio que eu achei muito bacana. A Niles, além de mostrar a sua já conhecida linha de produtos, skimmers em um aquário, mostrou um reator de mídia que eu achei muito legal e muito prático. Além de aparentar ser muito silencioso. Muito bacana mesmo. A Polip Lab não tinha um estande muito grande, mas apresentou ali os produtos que a gente mais conhece por aqui, como o Magic e o Rifferoids. Além de um jogo de filtros para se usar no celular para fotografar o aquário. Eu tentei comprar para testar, mas quando eu cheguei no segundo dia, ele já tinha acabado. Prodbill também estava com um estande bem legal com a sua extensa linha de produtos. A italiana Rosemont estava exibindo principalmente suas bombas de circulação, que já são bem conhecidas por essas bandas. Além delas, sua linha de bombas de recalque, que ainda não estão famosas por aqui, e seus skimmers, que devem sair daqui a um tempo. A Royal Nature exibiu sua linha de sais e produtos, bem como a cera, que levou boa parte da sua linha para se apresentar. E para a galera que não sabe se usa lâmpada tubular ou de LED, tinha até uma lâmpada tubular de LED, exibida pela SB Reeflights. A italiana Citi, muito famosa por suas bombas, também apresentou toda a sua linha. O grande Julian Sprung estava pessoalmente dando atenção para a galera no estande da Two Little Fishes, que tinha exposto, além de praticamente toda a sua linha de produtos, algo que me chamou bastante atenção, que são os stacks. rochas que você vai empilhando e montando o layout de acordo com o seu gosto. Ah, teve outra coisa que me chamou atenção, mas esse molequinho não estava à venda. A Tropic Marine também estava lá. Não estava com sua linha completa de produtos, mas um negócio que me chamou atenção foi ver as rações da Biofish, da Dr. Basleer, no estande deles. Eu conversei com o Lou, que era o representante que estava lá, e ele me disse que a Tropic vai cuidar da distribuição delas. É uma das rações que eu mais gosto. Ainda mais porque ele me deu um pote de presente. A Toonzy também deu as caras, mas não mostrou muita coisa. De interessante mesmo que eu achei, só um reator de macroalgas. E para finalizar, a Z-Lite, que estava com um stand bem grande, exibindo sua linha completa de produtos, como skimmers, luminárias, bombas, entre outros, e dando uma ênfase ao Horizon Aqua, que é o sistema deles que controla seus dispositivos. A grande curiosidade ficou por conta de uma luminária à prova d'água, que com certeza pode salvar a galera mais estabanada, porque eu não acho que alguém vai deixar o seu aquário na chuva. E é isso, pessoal. Eu vou passar agora um vídeo acelerado de toda a feira, para você que quer saber como é a estrutura de um evento desses. E aproveitar para agradecer mais uma vez a New York Turismo e Transporte por ter patrocinado esse programa. Um grande abraço e até o próximo Hip Show. E aí E aí E aí E aí E aí